Oi, gente! E aí, como vocês estão? Bom, a aula de hoje vai ser bem curtinha e bem tranquilinha. Vai ser sobre transmissão da MCU. O que é a transmissão da MCU? Bom, é quando uma rodinha vai transmitir o movimento circular dela para outra. É só isso. E é bem tranquilinho, tudo ó, melzinho na chupeta. Bom, começando a transmissão por correia, que é aquela da bicicleta, assim, sabe? O que vai acontecer na transmissão por correia? As duas rodas vão ter a velocidade linear igual. Por quê? Porque a velocidade está aqui, ó, está na cordinha. Então, a velocidade linear delas vai ser igual, mas a velocidade angular vai ser diferente. A gente vai ver já as proporções. E reparem que quando uma gira para um lado, a outra gira para o outro. Bom. Agora, a transmissão por contato direto, que é nada mais, nada menos do que aquelas engrenagens. Só que quando você tem uma engrenagem perfeita, aqueles dentes, eles podem ser desconsiderados. Então, a gente vai ter como se fosse duas rodinhas mesmo. E o que acontece? Quando uma gira para um lado, a outra vai girar para o outro lado. Então, uma vai girar no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Só que a velocidade aqui, ó, essa tangencial, ela vai ser igual. E a velocidade angular vai ser diferente. Só isso. Essas duas têm essas mesmas propriedades. Velocidade linear igual e as outras também vão ser iguais. Agora, a gente vai ver essas relações. Bom, a gente sabe que o VA vai ser igual ao VB. Então, a gente vai pegar aquela nossa formulinha de velocidade igual à velocidade angular vezes o raio e vai substituir aqui, ó. E aí, a gente vai chegar que a velocidade angular de A vai ser maior do que a de B. Por quê? Está vendo aqui que o raio de A é menor e o raio de B é maior? Aqui, ó. Quanto mais você aumenta esse raio, mais você tem que diminuir essa velocidade para ela ficar no mesmo valor dessa. E quanto mais você aumenta esse raio, mais... Não, é o contrário, né? É, quanto mais você aumenta esse raio, mais você tem que diminuir esse valor para ele ficar no mesmo valor dessa. Então, é por isso que a velocidade angular de A vai ser maior do que a de B. Agora, a frequência. A gente vai substituir esse negocinho aqui, né, que a gente tem aqui. E a gente vai chegar na relação que o F de A vezes R de A vai ser igual a F de B vezes o R de P. E aí, vai ser a mesma coisa. A frequência dela é diretamente proporcional também à velocidade angular. Então, se aqui deu essa relação, vai ter que ser essa relação, pelo mesmo motivo. Agora, a gente sabe que a frequência é 1 sobre o período. E para a gente saber o período, a gente vai colocar 1 sobre essa coisinha aqui. E aí, a gente vai chegar nisso daqui. E a gente vai perceber, então, que como a frequência e o período são inversamente proporcionais, aqui a relação vai ser contrária dessas duas. Então, o período de A vai ser menor do que o de B, apesar da velocidade angular e da frequência serem maiores do que B. Tranquilo? Agora, transmissão por eixo concêntrico. É quando você tem, assim, ó, uma barrinha bem no meio de dois discos. E aí, o que vai acontecer? Como eles vão girar exatamente iguaizinhos, os 360, os ângulos deles vão estar sempre ali alinhadinhos, a velocidade angular vai ser igual dos dois. Então, a velocidade linear vai ser diferente. E como que a gente vê isso? Bom, a velocidade angular é igual, então, a frequência vai ser igual e o período vai ser igual, porque é tudo constantinho ali. E aqui, ó, a gente tem aqui essas relações. Agora, o V vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. E como que ela depende diretamente proporcional do raio, a velocidade de A vai ser menor do que a de B, porque aqui, ó, A é menor do que B. Só isso, viu? Tranquilo, nossa! Essa aula passou tão rápido, acho que eu devia até ter colocado mais coisa nela. Mas é só isso mesmo, os exercícios vão ficar para a aula que vem também, para ela não ficar muito corrida, na verdade, porque esses exercícios são importantes. Mas estudem, tentem fazer essas relaçõezinhas que a gente fez aqui hoje, sozinhos. E aí, a gente se vê na próxima aula com os exercícios. Até lá!